Música No cantinho de Brinzeu foi onde nasceu esta linda cidade Tem imensas freguesias, grandes alegrias, muita mocidade Tem imensas freguesias, grandes alegrias, muita mocidade No cantinho de Brinzeu foi onde nasceu esta linda cidade No cantinho de Brinzeu foi onde nasceu esta linda cidade São Pedro do Sul, tão lindo que és, tens o rio voo Cabo és a teus pés, tens o rio voo Cabo és a teus pés, São Pedro do Sul, tão lindo que és Música Nossa terra é no centro pelo mundo, dentro nossos corações É uma terra sagrada por Deus, habitada, região de Lafóis É uma terra sagrada por Deus, habitada, região de Lafóis Nossa terra é no centro pelo mundo, dentro nossos corações São Pedro do Sul, tão lindo que és, tens o rio voo Cabo és a teus pés, tens o rio voo Cabo és a teus pés, São Pedro do Sul, tão lindo que és Oh São Pedro do Sul, uma terra amada pelos seus imigrantes Conhecida pelas termas, suas gentes fraternas, que bons restaurantes Conhecida pelas termas, suas gentes fraternas, que bons restaurantes Oh São Pedro do Sul, uma terra amada pelos seus imigrantes Oh São Pedro do Sul, uma terra amada pelos seus imigrantes Estas polinhas vão lá São Pedro do Sul, tão lindo que és, tens o rio voo Cabo és a teus pés, tens o rio voo Cabo és a teus pés, São Pedro do Sul, tão lindo que és São Pedro do Sul, tão lindo que és, tens o rio voo Cabo és a teus pés, tens o rio voo Cabo és a teus pés, São Pedro do Sul, tão lindo que és A CIDADE NO BRASIL